Oi meu povo bonito, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar uma texturização que sem dúvidas é a minha favorita que é a de coquinhos e essa texturização serve pra quem tem transição capilar ou pra quem tem cabelo liso natural e quer fazer uns cachos, tá? Eu acho maravilhosa porque é minha preferida, né? Então, lavei meu cabelo ontem vou borrifar meu cabelo eu não gosto muito de fazer quando meu cabelo tá, tipo assim, muito molhado eu prefiro borrifar, sei lá, eu acho que o efeito fica totalmente diferente principalmente que quando você faz coquinhos o seu cabelo fica muito preso então ele não seca 100% eu prefiro borrifar porque aí meu cabelo tá mais ou menos molhado, mais ou menos seco e eu acho que o resultado fica melhor mas já vai se inscrevendo no canal que eu ainda vou trazer muitas dicas de transição capilar vou fazer muitas texturizações que eu ainda não fiz nem metade, ainda falta, ó, testar muitas porque eu gosto tanto de coquinhos que eu sempre faço essa e também deixa um like, né, pra ajudar dar aquela moral no vídeo e também se você quiser me seguir em outras redes sociais principalmente no Instagram, que eu sempre tô ajudando as pessoas que me mandam mensagem na DM às vezes eu demoro pra responder mas eu juro que eu respondo, tá bom? A texturização, você vai precisar de um creme de pentear pode misturar com gel, gelatina, geleia principalmente se o creme não for com uma consistência muito grossa borrifador, mas se você tiver com o cabelo molhado não precisa grampos ou elástico pra prender os coquinhos vou aplicar o meu creme de pentear com gel e vou fazendo uma trança de preferência, gente, aperte, tá? porque às vezes desfaz principalmente quando vai dormir eu particularmente não gosto de texturizar o meu cabelo antes de dormir, porque assim eu acho que incomoda principalmente coquinhos que assim, você fica meia hora até encontrar uma boa posição pra dormir principalmente se você tiver sono leve mas se você precisa sair no dia anterior de manhã aí eu recomendo que você faça agora eu vou começar a fazer os coquinhos e prender com o grampo aqui ó, vou prender com esse grampo se você quiser usar elástico também pode só que eu gosto de usar elástico pra penteado então eu prefiro fazer a texturização colocando o grampo aqui ó, como é que ficou agora vamos fazer esse processo em todo o cabelo mas eu vou acelerar o vídeo, né? porque senão vai ficar muito longo e vocês já viram o passo a passo e lá va ficar muito bom E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Cheio de coquinhos, gente. Eu faço tudo assim, bagunçado mesmo, sem padrão nenhum. Tem gente que faz também penteado de coquinhos, né? Se eu fizesse penteado, já seria uma coisa mais bonitinha. Mas já que é só pra texturização, eu faço desse jeito assim mesmo, bagunçado. É... Agora é só esperar. Se você estiver com muita pressa, você pode usar um secador. Ajuda a secar, mas no caso eu prefiro esperar secar naturalmente. Só se você estiver com muita pressa. Aí eu passo o secador. É... E daqui a pouco eu volto aqui, tá? Pra mostrar o resultado para vocês. Estou de volta. Vou tirar todos esses coquinhos da minha cabeça. Tipo assim, eu tô sentindo que ainda tá meio molhado. Só que eu não tô com muita paciência pra esperar não. Então eu vou tirar todos esses grampos agora. Ai, esse aqui grudou. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Pera. Nereza. Saiu. Bom, já tirei todos esses coquinhos. Acho que eu tirei todos esses grampos. Não tenho certeza, mas acho que sim. É, vou usar esse óleo reparador pra desfazer meus cachos. Toda vez que eu não faço qualquer tipo de texturização, eu uso óleo reparador pra ajudar. É... Às vezes, quando a gente não usa o óleo reparador, isso desfaz os cachos. Então é meio que... Trabalho perdido, não é mesmo? Acordou e fode. Gente, olha a cara dele. Tipo, para de gravar esse vídeo e vem me fazer carinho. Ele tá me olhando assim. Se deu errado, meu cabelo ainda tá muito molhado. Sério. Eu achava que pelo menos esse aqui na frente ele já tá seco. Ai, essa texturização é assim. Se você não secar bem o seu cabelo, se você não tiver tanta paciência, ele fica molhado. Poxa. Eu acho que vai passar um secador. Meu cabelo com um secador. Tipo assim, não tá do jeito que normalmente fica. Com aquele volumão. É... Uns cachinhos meio definidos. No caso, deu muito errado essa texturização. É... Tem que ter paciência. Tem que esperar o cabelo secar. Uma coisa que eu não tive hoje. E deu errado. Pelo menos fez mais sondinhos. Porque teve uma vez que eu fiz. E tipo assim, desmanchou logo. Bem no início da minha transição capilar. Quando meu cabelo não pegava texturização por nada. Pelo menos ficou com mais sondinhas, né? Agora eu quero saber que é a opinião de vocês. Vocês acharam que ficou legal? Eu sinceramente não gostei. Mas fazer o que, né? Coisas da vida. E a gente tem que mostrar assim os erros. Mostrar que a vida não é um morangão. Aqui pra ver, né? Se melhora a situação. Acho que dá pra dar uma enganada, né? Não dá pra enganar. Parece que eu tô em transição capilar. Será? Eu acho que dá pra enganar um pouquinho. Esse foi o vídeo de hoje. Que deu meio errado. Mas eu vou postar assim mesmo. Porque a gente tem que mostrar os nossos erros também. Inscreva-se no canal. Aqui tem vários vídeos sobre transição capilar. Se você quiser assistir. Também me siga nas outras redes sociais. Que eu sou bem ativa. Se você tiver qualquer dúvida. Pode me mandar. Que eu sempre tento responder todo mundo. E, gente. Se sua texturização der errado. Normal. Isso acontece comigo. Acontece com todo mundo que tá na transição capilar. E aprendendo sobre o cabelo. Tá bom? Não se sinta mal se isso daqui acontecer com você. E esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí